Boa tarde, boa tarde a todos os que estão aqui e que nos acompanham neste primeiro dia em que deixou de haver limitações nos espaços. Aleluia! Obrigada por terem vindo, é bom ter-nos uma sala tão composta. Boa tarde também para os que estão lá em casa e que nos vão acompanhar neste concerto. Este concerto hoje continua a ser um dos concertos de inverno, é o penúltimo, no próximo sábado teremos o último para terminarmos este ciclo de concertos de inverno, que foi co-organizado com o Coletro Pecais. Obrigada, Muga Lopes, que está ali e que organiza estes ciclos de música comigo, sempre com muito sucesso e foi uma boa escolha estarem aí desse lado hoje para ver um concerto que eu acho que vai ser excelente. O concerto é com o Não em Piano, o Não em Piano é um projeto da Kátia, está da Cláudia, peço desculpa. Já não é a primeira vez, porque quando era minha aluna eu de vez em quando chamava-lhe Kátia. Pronto, isto já é um defeito meu, claro, não é da Cláudia. Portanto, Não em Piano é um projeto da Cláudia, ela depois vai explicar melhor o que é este projeto, ela vai ter uma convidada, mas ela depois apresenta a convidada. Para já, vamos ficar então com a Cláudia e com Não em Piano. Bom concerto aqui, bom concerto lá para casa, apareçam sempre, gostamos de vos ver. Obrigada. 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 Amém. 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 Obrigada a todos. Eu sou Cláudia, com o nome artístico de Não Endo Piano. Estou a compor o meu primeiro álbum, com originais de piano, e estou aqui hoje a apresentar alguns deles. Eu já toco piano desde os meus 12 anos, sendo que só comecei a levar a sério mais aos 16, 17. Os meus pais sempre me apoiaram e me motivaram nisso, e fico muito feliz por ter seguido este caminho musical. Eu também costumo tocar com outras pessoas, também costumo partilhar esse gosto musical tendo convidados para tocar, que é o caso de hoje. E sendo assim, convido uma amiga a juntar-se aqui a mim, a Magali Albadia. As duas músicas que eu acabei de tocar, chamam-se Morning Soul e Evening Rain. E esta próxima, em que a Magali se vai juntar a mim, descreve um bocadinho o início do nosso curso musical e também a nossa amizade. E ela chama-se Meeting You. Olá a todos. Desde já, obrigada à Cláudia pelo convite, obrigada à professora Cristina, obrigada ao Buda, ao Nando e a todos vocês. Esta música chama-se então Meeting You, foi feita mais ou menos já há um ano e meio, por aí, durante a quarentena, quando estávamos em casa, íamos nos juntando. Ela gostava do som da marimba, gostava do som do piano e estávamos sempre a tocar ao contrário. Eu estava sempre a tocar piano e ela estava sempre a tocar marimba. E então a coisa começou a construir-se e espero que gostem. Obrigada. 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 Amém. 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 Obrigada a todos. Estas duas músicas que eu acabei de tocar chamam-se Fly High e Moonsteps. Todas as músicas aqui apresentadas são inspiradas em músicos como Jan Tilson e Ludovico Enaudi. Eu quando fui ver um conceito de Jan Tilson aqui em Coimbra, eu pensei logo, também quero fazer música, também quero compor originais de piano e apresentá-las às pessoas para que elas possam sentir aquilo que é. O que eu senti naquele conceito. Para mim foi algo mágico. E com isso tenho tentado alcançar esse objetivo e estou aqui então hoje para parquear os meus originais com vocês. Sendo assim, seguimos a mais um original com o Merimba e Piano e convido novamente a Magali a juntar-se amigo. Antes de continuarmos, quero também agradecer a Magali pelo apoio e pelo esforço pela realização deste conceito. Os nossos ensaios têm sido bastante divertidos também e obrigada pela ajuda para estarmos aqui hoje. Seguimos então com a nossa segunda composição chamada Discovering Together. Esta música, distingue-se um bocadinho da primeira, porque a primeira, na realidade, estávamos mesmo a conhecermos musicalmente. Ainda não sabíamos muito bem as possibilidades de juntar os dois instrumentos, sabíamos que eram potencialmente fortes. E esta aqui acho que já tem mais um bocadinho de... Já demonstra mais. Exato. Tchau. 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 Sendo que em breve também saem em formato físico, CD, em que poderão ouvir mais alguns originais, para além destes. E seguimos então com a minha última música, chama-se Rogue Trip, e é a música preferida do meu pai. Amém. 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 Obrigada. Vamos continuar para a nossa última música. Convido novamente a Magali. Esta peça é uma peça para marimba, e eu também vou tocar marimba, com Magali. E a peça chama-se Danzon. Danzon é uma peça tradicionalmente mexicana, feita para esta marimba, que também é mexicana. O compositor da peça chama-se Agostinho Lara, e o construtor desta marimba inseriu esta peça dentro de um livro que faz parte. Quando comprei a marimba veio também um livro do construtor dela, e pronto, espero que goste. Esta peça, basicamente, não fazia parte do reportório, porque não é um original, mas fazia parte dos nossos intervalos de estudo. Nós estudávamos os nossos originais, e no meio disso usávamos o Danzon para descontrair e para limpar a cabeça. E pronto, espero que gostem. Vamos lá. Peço desculpas. Isto começou nos 13 segundos já. Já estava avançado. Está bem, agora é a sério. Sim, já estava avançado. Sim, já estava avançado. Sim, já estava avançado. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto